Olá, boa tarde! Primeiro de setembro, a partir de agora, em casa ou no trabalho, você fica bem informado. Professores eventuais de Sorocaba estão indignados com o atraso dos salários. E você vai ver também no Manchetes Noticidade de hoje. A crise econômica faz aumentar a contratação de empresas de cobrança em Jundiaí. Trem de São Roque deveria alavancar o turismo, mas segue parado nos trilhos de Mairinque. Alimentação saudável faz crescer procura por alimentos orgânicos. Uma feira em Sorocaba oferece grande variedade desses produtos. Meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, nesta madrugada. A apreensão foi feita na altura do quilômetro 179. O motorista do veículo, um homem de 25 anos, foi preso. O caso foi apresentado na delegacia da cidade e o suspeito permanece à disposição da justiça. Em Sorocaba, uma mulher também foi presa suspeita por tráfico de drogas no bairro Jardim Marcelo Augusto. De acordo com a Polícia Militar, com ela foram apreendidos mais de dois quilos de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack. Com a suspeita, também foi encontrada uma quantia em dinheiro. E ainda em Sorocaba, dois adolescentes foram apreendidos nesta segunda-feira, suspeitos por tráfico de drogas na vila Nova Sorocabana. Nova Sorocaba, melhor dizendo. Com uma dupla de 17 e 16 anos de idade, a PM apreendeu porções de cocaína, crack e maconha. O caso foi apresentado no DP Norte e ambos foram liberados aos responsáveis. Em Votorantim, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos mais de 200 porções entre crack e cocaína e R$ 150,00 em dinheiro. O suspeito permanece à disposição da justiça. A gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba, a SBT, é contra as drogas. Elas trazem consequências. Um homem foi preso nesta segunda-feira em Sorocaba, quando tentava realizar um empréstimo de R$ 25 mil com documentos falsificados. Funcionários do estabelecimento do bairro Vila Olímpia suspeitaram do RG apresentado pelo suspeito e acionaram a polícia. Ele foi preso por estelionato e uso de documento falso e foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Nesta terça-feira, durante sessão na Câmara Municipal de Sorocaba, professores eventuais foram conversar com vereadores. A indignação é por conta do atraso no salário. Vamos ver. De acordo com as mulheres que vieram à Câmara, aproximadamente 180 pessoas estão sem receber. São professores eventuais que cobrem faltas dos efetivos. O pagamento que cairia no último dia útil do mês, que seria dia 31 ontem, não caiu, não foi avisado, não foi passado nenhum ofício falando sobre o atraso e ninguém sabe o motivo. Ainda segundo as manifestantes, alguns professores efetivos receberam antecipadamente. Os profissionais que são efetivos da rede receberam e muitos deles receberam antes do último dia útil. Já caiu o pagamento no sábado, o que não é de costume. Normalmente se cai no último dia útil do mês, que foi ontem. O assunto chegou ao plenário e será acompanhado pelos vereadores até que a dívida da prefeitura, com os prestadores de serviço da educação, seja paga. Uma queixa correta, é um absurdo isso ter acontecido. Trabalho feito tem que ser trabalho pago. Nós entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba e por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que trabalha para que os honorários de 1.180 professores eventuais sejam pagos o mais rápido possível. Mas não informaram o motivo do atraso. A polícia deve ouvir hoje em Mairinque interventores da Santa Casa de São Roque dentro da Operação Placebo, que investiga a atuação de falsos médicos na região. Segundo a delegada Fernanda Ueda, o valor parcial envolvendo o pagamento dos falsários já chega a um prejuízo de R$ 700 mil para os cofres públicos. Nesta semana, também devem ocorrer depoimentos de representantes da empresa ICV, que seria uma das responsáveis pela contratação dos suspeitos. Ao todo, 12 pessoas são investigadas da região. Três continuam foragidas. Trem de São Roque, comprado por R$ 4 milhões para fazer parte do turismo da cidade, está parado nos trilhos de Mairinque. Olha só o desperdício! Em dia de chuva, o que é considerado patrimônio da cidade não é poupado. Sem cobertura, as máquinas ficam expostas ao tempo. Em um outro dia, nossa equipe constatou as condições das locomotivas. Elas já estão devidamente adesivadas. Mas o desgaste está claro na ferrugem do assoalho. Além das locomotivas, o trem turístico vai ter também dois vagões de passageiros. Um deles é esse aqui. O outro ao lado está completamente pichado. Já foi alvo de ação de vândalos. Aquele outro lá atrás é um vagão de bagagem, também para outros tipos de cargas. Aqui neste vagão, a gente pode ver que a porta está trancada, que é para evitar a ação de outros vândalos. E, por enquanto, os únicos habitantes desses vagões são mesmo as aranhas. E olha que elas estão em vários lugares. As teias mostram que ninguém limpa este espaço há algum tempo. O madeiramento que reveste os vagões também tem defeitos. Além das janelas quebradas, esta foi substituída por uma placa de madeira e esta outra com plástico. As máquinas deveriam fazer um circuito turístico entre São Roque e Mairinque. A prefeitura de Mairinque afirma que a responsabilidade é apenas abrigar. O espaço que estão as locomotivas estariam vazios. Não conseguiríamos alguma atividade ali, da mesma forma, sem esse projeto do trem turístico Mairinque-São Roque. Segundo o secretário, o monitoramento da área é constante, tanto para garantir segurança, quanto para evitar transtorno, como focos de dengue. Quando necessário, existe uma ação ali. A gente convoca o pessoal de obras da prefeitura de Mairinque para estar ali atuando e não permitir que haja cúmulos e haja algum foco de dengue. O diretor de turismo e cultura de São Roque, município que comprou as locomotivas por 4 milhões de reais, não vê prejuízo na manutenção que a prefeitura faz das locomotivas a cada 30 ou 40 dias. A manutenção é mínima, é lubrificação, é combustível, no caso é lenha, é um valor insignificante hoje, pelo bem patrimonial que aquilo representa. A antiga estação ferroviária em São Roque, que foi reformada em 2012, já serviu de abrigo para a Guarda Municipal e agora está desocupada. Daqui, deveriam estar partindo as viagens turísticas do trem. O diretor explica que o projeto está em andamento, mas depende de uma reforma da malha ferroviária que pertence à CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Na verdade, a CPTM tinha dado uma concessão para uma empresa e essa empresa fez uso da malha sem fazer a devida manutenção. Então, isso é um problema que pertence à CPTM com essa empresa que explorava. Depois disso, a expectativa é de escolher uma instituição ou empresa que vai administrar o projeto de turismo. A ideia é oferecer um circuito com diferentes atrações. O trajeto inicial que nós pretendemos é Mairinque-São Roque, desta estação aqui central até a estação de Mairinque, que já é um trecho muito bacana, que dá para explorar turisticamente. A pergunta que fica é a seguinte, quando compraram o trem, ninguém ficou sabendo se tinha malha ferroviária compatível para o trem passar ou não? Ninguém sabia disso. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, por meio de nota, disse que, embora seja proprietária da faixa ferroviária, localizada em São Roque, o trecho está cedido para a concessionária ferroviária de cargas, a antiga ALL Logística. Entretanto, como a concessionária de cargas não realizou a devida conservação e manutenção das vias, a CPTM está tentando formalizar junto à ALL documento de devolução da faixa ferroviária. Nós também entramos em contato com a ALL, que por meio de nota diz que, quando houver demanda, seja de trens de carga ou trens turísticos, as empresas se reunirão para discutir as ações necessárias para a viabilização do trecho em questão. Três homens armados roubaram uma carga de mais de uma tonelada de carne em Itupeva. Segundo a polícia militar, o motorista foi abordado na rodovia Hermenegildo Tonoli, levado a um posto de combustíveis próximo ao local. Lá, os bandidos transferiram o material para outro veículo e fugiram. A vítima, apesar do susto, passa bem. Por enquanto, ninguém foi preso. E o corpo de uma mulher de 49 anos foi encontrado hoje pela manhã em um rio próximo à rodovia Bungiro-Nacal, altura do quilômetro 69, no centro de Ibiúna. De acordo com a Guarda Civil Municipal, populares avistaram o corpo boiando e acionaram a corporação. A perícia foi acionada e deve investigar o caso.